A Associação Atlética Ponte Preta foi fundada em 11 de agosto de 1900, sendo assim o clube de futebol mais velho em atividade no estado de São Paulo. A tradicional macaca de Campinas manda seus jogos no estádio Moisés Lucarelli, que tem capacidade atual para cerca de 19 mil torcedores. O maior rival da Ponte Preta é o Guarani, que em 1978 conquistou o título mais importante de sua história, que foi o Campeonato Brasileiro. Além desse, o Bugri também é dono de um título do Campeonato Brasileiro da Série B, conquistado em 1981. Em mais de 100 anos de história, a Ponte Preta nunca venceu qualquer campeonato de expressão nacional, regional ou estadual, amargando uma longa fila que dura desde a sua fundação. Para não dizer que a macaca nunca ganhou nada, em 1969 o time conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista, equivalente à segunda divisão estadual. Além desse solitário troféu, a Ponte ainda venceu alguns campeonatos citadinos e o Campeonato Paulista do interior. Em determinadas ocasiões, o clube por muito pouco não conquistou o título, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as 10 vezes em que a Ponte Preta andou muito perto de acabar com a interminável seca de títulos. Número 1 – Campeonato Paulista de 1929 Durante os primeiros anos do século XX, na era do amadorismo, o Campeonato Paulista de Futebol foi organizado por duas federações, e por conta disso, em algumas temporadas, o campeão estadual de São Paulo foi dois clubes diferentes. Em 1929, o Campeonato Paulista via APA foi vencido pelo Corinthians, tendo como vice-campeão o Santos. Já o campeão paulista via Liga dos Amadores de Futebol foi o extinto Clube Atlético Paulistano, e o vice-campeão foi a Ponte Preta, que terminou com 4 pontos a menos na tabela de classificação. Esse foi o primeiro vice-campeonato paulista da Macaca, que ainda chegaria perto do título mais 6 vezes. Número 2 – Campeonato Paulista de 1970 Em 1970, a Ponte estava de volta à elite do Campeonato Paulista, e fazendo uma boa campanha, o clube terminou com o vice-campeonato, empatado em pontos com o Palmeiras e atrás apenas do campeão São Paulo. Essa edição foi disputada em duas fases, com os grandes da capital entrando a partir da segunda, e aquele que somasse mais pontos se sagraria o campeão. Número 3 – Campeonato Paulista de 1977 O Paulistão de 1977 contou com a participação de 19 clubes, que se dividiram em 4 grupos e com 3 turnos. O terceiro turno foi formado por 2 grupos com 4 participantes cada, e aquele que somasse mais pontos avançaria para a decisão. Ponte Preta e Corinthians, campeões de seus respectivos grupos, foram os finalistas, e o título de Campeão Paulista foi decidido em três finais, com o primeiro jogo terminando com vitória do Corinthians por 1 a 0. O segundo jogo foi vencido pela Ponte Preta por 2 a 1, o que acabou forçando a realização do jogo desempate, e a vitória por 1 a 0, com o histórico gol de Basílio, deu a taça ao Corinthians, que depois de 23 anos de jejum, voltava a comemorar um título. Número 4 – Campeonato Paulista de 1979 O Campeonato Paulista de 1979 teve a participação de 20 clubes, que foram divididos em 4 grupos com 5 representantes cada. Na segunda fase, mais dois grupos com 6 representantes foram criados, com os dois primeiros colocados avançando para as semifinais. Em uma das semifinais, a Ponte Preta eliminou Guarani vencendo os dois jogos, enquanto que na outra, o Corinthians passou pelo Palmeiras, empatando o primeiro jogo em 1 a 1, e vencendo o segundo por 1 a 0. Na decisão, a Ponte Preta mais uma vez teve a chance de se sagrar, pela primeira vez, Campeon Paulista, só que o Timão mais uma vez tratou de estragar os planos da Macaca, vencendo dois dos três jogos das finais. Número 5 – Campeonato Paulista de 1981 O Campeonato Paulista de 1981 mais uma vez teve a presença de 20 clubes, e o método de disputa foi de primeiro e segundo turno, com o campeão de cada turno automaticamente se classificando para a decisão. A Ponte Preta foi quem venceu o primeiro turno, enquanto que o São Paulo foi o vencedor do segundo, e como consequência, os dois clubes fizeram a final do Paulistão. Pela terceira vez em cinco anos, a Ponte Preta teve a chance de vencer o estadual, só que de novo, o título acabou ficando com o grande da capital. Os dois jogos das finais foram realizados no Morumbi, e aproveitando-se dessa vantagem, o São Paulo ficou com a taça ao empatar o jogo da ida com o mando da ponte por 1x1, e venceram da volta com o seu mando por 2x0. Número 6 – Campeonato Brasileiro da Série B de 1997 A segunda divisão do Brasileiro de 1997 contou com a presença de 25 clubes, que foram divididos em cinco grupos com cinco participantes cada, onde os três primeiros colocados mais o quarto de melhor campanha em um dos grupos avançaram para a segunda fase. Nessa segunda fase, os 16 clubes oriundos da primeira se enfrentaram em jogos mata-mata, com os oito classificados avançando para a terceira fase. Nessa terceira fase, os oito clubes foram divididos em dois grupos com quatro participantes da escada, e os dois primeiros colocados avançaram para o quadrangular final e do título. A Ponte Preta passou por todas essas fases e se juntou no quadrangular de acesso a Náutico, Vila Nova e América Mineiro. O grande campeão foi o América, que venceu quatro dos seis jogos que disputou, enquanto que a Ponte Preta ficou com o vice-campeonato, terminando com dois pontos a menos. Ambos os clubes se garantiram na elite do Campeonato Brasileiro de 1998. Número 7 – Campeonato Paulista de 2008 Em 2008, o Campeonato Paulista, como a grande maioria de suas edições, foi disputado por 20 clubes, com os quatro primeiros colocados avançando para as semifinais e os quatro últimos rebaixados para a segunda divisão. A Ponte Preta terminou a primeira fase na quarta posição, garantindo vaga nas semifinais, e o adversário nessa fase foi o Guaratinguetá, que surpreendentemente havia terminado a fase classificatória na liderança. A Macaca saiu com a vitória nos dois jogos, o da Ida em seus domínios por 1x0 e o da Volta em Guaratinguetá por 2x1. Na finalíssima, a Ponte enfrentou Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que havia eliminado São Paulo, e em ambos os jogos a Macaca acabou derrotada, o da Ida em Campinas por 1x0 e o da Volta no Palestra Itália por 5x0. Número 8 – Copa Sul-Americana de 2013 A Copa Sul-Americana de 2013 foi a 12ª edição da competição, que é considerada a segunda mais importante do continente sul-americano. Nove clubes brasileiros marcaram presença nessa edição, sendo que um deles foi a Ponte Preta. A Macaca estreou na segunda fase contra o Criciúma, e em jogos de ida e volta, eliminou os catarinenses ao vencer na ida fora de casa por 2x1 e segurar o empate em seus domínios por 0x0. Nas oitavas de final, a Ponte eliminou o Deportivo Pasto, ao vencer em Campinas por 2x0 e perder na Colômbia por 1x0. Nas quartas, foi a vez da Macaca duelar contra o Vélez Sarsfield, do técnico Ricardo Gareca, e empatando na ida em 0x0 e surpreendendo na volta na Argentina ao vencer por 2x0, a Ponte Preta se classificou para as semifinais. Essa fase reservou o duelo brasileiro contra o São Paulo, que era ninguém menos que o atual campeão da Sul-Americana. A partida de ida foi realizada no Morumbi, e a aguerrida Ponte Preta surpreendeu os donos da casa ao vencer por 3x1 de virada. O empate de 1x1 na partida de volta garantiu o time na primeira final internacional de sua história. O time do técnico Jorginho mandou a partida de ida da final contra o Lanús no estádio do Pacaembu, e foi o clube argentino quem saiu na frente do placar, mas o gol de falta marcado por Felipe Bastos evitou que a Macaca saísse com a derrota. No jogo da volta, a Ponte Preta foi presa fácil para o Lanús, que logo no primeiro tempo construiu a vitória de 2x0 que garantiu o título. Número 9 – Campeonato Brasileiro da Série B de 2014 Como falado no tópico anterior, a Ponte Preta em 2013 conseguiu chegar na final da Copa Sul-Americana, mas o título acabou ficando com o Lanús. Paralelo à disputa da competição continental, a Macaca vinha fazendo uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, onde no fim das contas acabou rebaixada ao terminar na vice-lanterna. Na Série B de 2014, a Ponte Preta, a partir da chegada do técnico Guto Ferreira, fez uma excepcional campanha, chegando a liderar a competição por nove rodadas seguidas, além de ficar 13 jogos sem ser derrotado. Na 35ª rodada, a Macaca foi até Joinville visitar o time da casa, e o jogo, que terminou com vitória dos mandantes por 3x1, serviu para as duas equipes trocarem de posições na tabela, já que a Ponte Preta liderava o campeonato, enquanto que o Joinville era o segundo colocado. Na última rodada, a Ponte ainda tinha chances de título, e para que isso acontecesse, o clube teria que vencer o Náutico fora de casa e torcer para que o Joinville perdesse para o Oeste. Entretanto, mesmo contando com a ajuda do Oeste, que venceu os catarinenses por 1x0, a Ponte Preta não cumpriu sua missão, já que apenas empatou com o Náutico em 1x1, terminando com um ponto a menos na tabela que o campeão. Número 10 – Campeonato Paulista de 2017 Em 2017, assim como atualmente, o Campeonato Paulista teve 16 clubes participantes, que se dividiram em 4 grupos de 4, com os dois primeiros colocados avançando para as quartas de final. Presente no grupo D, a Ponte Preta avançou de fase na segunda colocação, empatado em pontos com o Santos, que ficou com a liderança no saldo de gols. No mata-mata, os dois clubes voltaram a se enfrentar, e após cada um vencer o seu jogo como mandante por 1x0, a decisão da vaga na Semis teve de ir para as penalidades, com a Ponte Preta levando a melhor. Na Semis, o difícil duelo contra o favorito Palmeiras, e logo na partida de ida no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta surpreendentemente venceu o Alviverte por 3x0, deixando a vaga na final muito bem encaminhada. A derrota de 1x0 na partida de volta no Allianz Parque não foi o suficiente para tirar a macaca da decisão. Pela terceira vez na história, a Ponte Preta enfrentou na final do Campeonato Paulista o Corinthians, e o resultado, como o das outras vezes, foi decepcionante para os torcedores da Ponte, já que o Timão mais uma vez tratou de acabar com as esperanças de, enfim, conquistar um título. Logo no jogo da ida em Campinas, o Corinthians de Fábio Carilli não deu moleza para a Ponte Preta de Gilson Kleina, e venceu o jogo por expressivos 3x0. No jogo da volta na Arena, o Timão apenas administrou a ótima vantagem, e confirmou o título ao empatar em 1x1, impondo àquela altura o sétimo vice-campeonato paulista na história da Ponte Preta. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho